Já pensou em aliviar o seu estresse do dia a dia? Fazer algo diferente durante a noite? Dar soco? Praticar uma atividade esportiva? Quem sabe de repente ser aí um especialista nas artes marciais? Aqui no espaço Beira Rio, no espaço Genésio Lima, nós encontramos essa equipe aqui, ó. Pessoal que gosta das artes marciais, estão aqui, ó, desestressando. É uma atividade, já tem uns que já tem experiência, outros estão iniciando. Mas quem vai falar a respeito desse trabalho, desse projeto, é o mestre, o graduado, professor de artes marciais de boxe chinês, João Ajala. Professor, nós nos preparamos aqui com vocês aqui treinando boxe chinês, vocês aqui ao ar livre. E por que vocês escolheram aqui esse local aqui no Beira Rio? Porque em Cacuá é um dos lugares agora que está tendo melhor para acolher a gente, né? Porque as outras praças não tem um espaço, assim, adequado para a gente treinar. Então a gente está sem academia no momento, mas o nosso mestre Albano, ele está montando uma academia de novo. E aí a gente vai passar para a academia que ele está montando. Mas se a gente tiver alunos o suficiente para a gente vir puxar uma hora, uma hora e meia de aula, a gente vem aqui todos os dias para puxar para quem queira vir aqui na Praça Beira Rio. Agora, aqui tem alguns que já estão há algum tempo na prática, né? Do boxe chinês a gente vê aqui, o pessoal já tem a habilidade ali, que até o nosso cinegrafista, o Guilherme, que diz que é um conhecedor nato das artes marciais. Mas o senhor estava falando que também tem um trabalho voluntário, que às vezes se alguém não tem condições, que vocês estão com esse propósito, de repente, de um projeto social, para que as pessoas que gostem, que queiram iniciar, possam estar vindo aqui. E você está ministrando esses conhecimentos? É só procurar a gente aqui na Praça, das sete às nove. Nós vamos estar aqui disponível para atender todo mundo. É uma família. Quanto mais vir, melhor. Agora, e tem idade? Qual é o critério? Quem que pode participar? Quem pode fazer essa atividade? De zero a oitenta pode vir, sem medo de errar. É um esporte agressivo? Como é que é um esporte? O que ele aprende com o boxe chinês? O boxe chinês não é agressivo, ele tem regras, entendeu? Então, as pessoas que vêm de fora, às vezes pensam que é agressivo, mas não é. A gente vai passo a passo, até o aluno pegar uma base, para depois, se se interessar em ir para um campeonato, a gente procura um evento, aí quem se interessar, e começa a seguir a carreira de profissional. É desestressante, você vem para cá, você volta outra pessoa para casa, tranquilo, suave. E tem a regra também, a disciplina das regras do boxe chinês, principalmente para as crianças, que a gente conversa muito em respeito aos pais, entendeu? Para respeitar os pais, que se não respeitar os pais, a gente não aceita no espaço que a gente está. Agora, então, quem se interessar, algum pai que se interessar em colocar o filho dele, dá oportunidade, até mesmo alguém que já é adolescente, que quer ter aí a oportunidade de praticar, então é só vir aqui. Só vir aqui e procurar a gente aqui. Qual é o dia que vocês estão indo? Nós estamos de segunda a quinta, das sete às nove horas da noite. Então, conversamos aqui com o mestre graduado, professor de artes marciais, João Ajala, aqui, os alunos, o pessoal que estão já treinando, assim como ele colocou, estão iniciando aqui o pessoal no ar livre. E se você, de repente, tem interesse em estar participando, aprendendo artes marciais e com o seu filho também, é só procurar, então, eles aqui na segunda até na quinta-feira, a partir das dezenove horas. Quem sabe é um projeto que se inicia e que tudo possa dar certo, basta ter participante.